Proposta da resolução refere e apresenta o seu ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, 4ª Semana Nê, com a nomeação membro do Conselho de Administração e Aeroporto do Navegação Aero Timor-Leste, período Tinangri-Hongrua-Ruanulo, Totinangri-Hongrua-Ruanulresenrat. Ministro de Presidência, Conselho de Ministro, Fidelis Leite Magalhães Satete, Conselho de Ministro, aprova a resolução nomeação Nê, baseada na proposta do seu ministro de Transporte e Comunicação, onde troca membro do Conselho de Administração a Netele, nebe antes ne exonerona. Conselho de Ministro, Mosh, aprova a resolução IDA do Governo Nê, nebe apresenta o seu ministro de Transporte e Comunicação, nebe agora, halo, nomeação, ba, membro, sira, Conselho de Administração, Aeroporto Nê, Aeroporto no Navegação, Aero Timor-Leste, Nen, Anatele. É uma ira que nem, mas cá, honrar na turma aí. Senhor Zé Trindade da Cruz Pinto, minha reta nomeação, mudar cargo, mudar presidente do Conselho de Administração. Anatele, Nen. O senhor Valdez Gomes, senhor Eusébio da Costa Lopes, no senhor Veríssimo Naysay, no senhor Zé de Oliveira Leão. A CTL, a aviação civil, não é que se era na rua que antes lhe levou o presidente, retendo a exoneração, aproveitando a exoneração, depois não me falhei, presente-vou. O motivo é que a avaliação do Ministro do Transporte e da Comunicação, tem razões técnicas, precisa de mudança para não ter a aviação civil. Além de aprovar o projeto de resolução, governo, nomeação membro, Conselho de Administração, Aneteli, Conselho de Ministro, mostra a prova proposta de exoneração, membro da Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste, Rodinomia Henriquez, presidente de Conselho de Administração, AAS Telefone, Eusebio Freitas, Rônia Vogal, Nengrua. Domingos, Saive de Jesus, Nozivano Henriquez. Felicitas, Borges, Ferdi Soares, Dímen.